Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Organizado pelo Santa Cruz, vai a treino do clube no Arruda em protesto, assista vídeo e um grupo de torcedores do Santa Cruz, muitos com camisas organizadas, interrompeu o treino da tarde desta quarta-feira no Arruda, em meio ao período delicado, que o clube vive na sérida e após o lockdown, os portões finalmente foram abertos, e colocaram sob muita pressão, litos de protesto e uso de bombinhas, o Santa Cruz pode ser eliminado na próxima rodada da série da imprensa, acompanhou apenas os primeiros 15 minutos, e conseguiu captar algumas imagens desde o momento da chegada, os jornalistas tiveram que sair, e as pessoas que participaram do protesto entraram no local. Imagens mostram o grupo conversando com os atores, e colocando uma faixa dentro do campo. Um deles tem uma atitude mais agressiva, aproxima-se do meia-nadisson, puxa-o pela camisa, e depois o segura. Poucos minutos depois do encontro, a torcida deixou Arruda.